Fala gurizada, beleza? Fala gurizada! Hoje estamos em Sapucaia, o pedal aqui vai ser só trilhas, trilhas que a galera do Construtrilhas de Sapucaia estiveram limpando, são trilhas já bem consagradas da região aqui, Jeep Club, mas a galera ali com o Joca, Felipe Rubinho, Camão, galera se reuniram ali e fizeram uma limpeza geral nas trilhas. A gente vai para conhecer como está agora as trilhas ali, aproveite então os vídeos aí. Tchau! 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 Tchau. a direita mais pra frente, ó. Ou aí, se tiver. Aí, mesmo daqui. Essa direita aqui. Isso, por isso eu digo. Achei que você ia voltar. Ainda não. Vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha aí. Tá, tá? É, tá? Não, não. É, tá? Vamos lá. Aqui tem a parte de salsa, ó. Aqui, vai. Cuidado. Tadal. 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 No. Já, só que a gente veio por outro, a gente vai pegar a esquerda daí, isso, pode subir reto e depois a esquerda, nossa que fedor, pode ir reto, pode ir reto, essa aqui eu acho que dá para fazer de novo, né? Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cuidado, vai começar. Tchau, tchau. 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 Tchau.